Música Música Que belíssima! Que belíssima! Não faz isso não! Por que estou fazendo isso? Meu homem falou que não pode, mano! Já mandou ela embora! A Cicب Zero Quem dá a barriga? Cat técnica? Não te import Kosten ter na masca. Eu não estou indo então! Nossa, o nosso. Deu aqui! Eu não estou a pagar! Ai, eu tô indo na barriga, eu tô ficando muito medo. Ai, mano, eu tô indo na barriga. Ai, mano, eu tô indo na barriga. Eu tô indo na barriga.